A vendedora Vilma Simplício da Silva, de 56 anos, saiu da residência onde morava sozinha, na Coab, no Cabo de Santo Agostinho, com o destino à Ipojuca. Inclusive, tem imagens do Circuito de Segurança que mostram o momento em que ela sai e está passando com o namorado de 35 anos até o ponto de ônibus. Lá, ela pegou o coletivo e seguiu para a Ipojuca. Disse a família, a princípio, que iria entregar produtos de cosméticos a uma cliente lá em Ipojuca. Ela desapareceu, não deu mais notícias à família. Desde então, o Wellington passou a acompanhar, a investigar e ajudar a polícia com informações em busca do paradeiro da mãe. Ele conseguiu primeiro o trajeto que o GPS do celular registrou por meio da operadora de telefonia. E esse trajeto mostrava que a vendedora Vilma tinha chegado em Goiânia. De Goiânia, o trajeto do celular passou por uma área de canavial, que inclusive a nossa equipe de reportagem esteve lá acompanhando as buscas. E depois, esse celular foi parar na Paraíba. Ele localizou o endereço, foi até a Paraíba, que fica na cidade de Caaporã, e lá verificou junto ao homem que estava com o celular que esse aparelho foi vendido na rodoviária de Goiânia pelo namorado de dona Vilma. E a partir daí, o filho começou a suspeitar do namorado. Um homem de 35 anos. Ele todo dia estava indo na delegacia, o Wellington, para buscar informações sobre as investigações e também ajudar a polícia. Ele estava repassando informações sobre a localização que batia no canavial. Desde então, ele tinha a informação, ele tinha a certeza que a mãe estava ali. Eu sempre suspeitei que ela estaria morta. Na verdade é essa. Eu sempre suspeitei. Só que a gente tem aquela esperança aqui do fundo do coração para querer se apegar que poderia estar bem. Mas logo em seguida que eu peguei o aparelho celular e voltei no tempo lá e consegui ver o mapa, eu realmente ali, eu tive a certeza, ali eu tive a certeza que ela não estava mais entre nós. Porque o cenário é de uma tragédia. A família teve a difícil missão de realizar a liberação do corpo de dona Vilma no Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro. É tão difícil. Eu agora vou ficar sozinha, né? Para cuidar da minha mãe, que tem 83 anos. E agora do meu sobrinho que está morando comigo e minha sobrinha agora veio de São Paulo, filha dela. Enfim, ficou tudo desamparado, né? Os filhos dela. Eu acho que ele não tem mãe, ele não pensou nos filhos dela. Ele não pensou, ela tem dois filhos, ela tem três netos. Ele não pensou em momento nenhum para fazer essa barbaridade com ela. A filha que veio de São Paulo estava completamente abalada. Inclusive, a todo momento, ela precisava ser amparada, porque não estava suportando a dor de perder a mãe. De tarde, à noite, eu sabia de tudo, né? Ela me contava e agora não tenho mais a minha mãe. E a tua procura, justamente, por causa desse laço que ela mantinha com você. Ela conversava, ela dizia tudo. E o que é que ela falava sobre esse namorado? Não, não era namorada, ela falava amigo. Aí eu falava para ela, mãe, não queira, não é legal, se ela não conhece, a gente não sabe. Mas ela não me ouviu, sabe? Eu tentei de um tudo, assim, nunca tive contato nenhum, não sabia de nada. Mas ele se fazia muito vítima, sabe? De que tinha depressão, que catava latinha para comer e, por fim. Mas namorado, não. Era um amigo e minha mãe, ela sempre teve um coração muito bom. Ela sempre ajudou todo mundo. Lá na Coab, no Cabo de Santo Agostinho, os moradores adoravam a tua mãe, justamente por causa desse jeito que você está me dizendo. Minha mãe sempre foi uma pessoa que é muita luz, é muito amor, zero maldade. Eu não tenho como definir minha mãe. Sei que nada vai trazer ela de volta. Mas eu tinha esperança, sabe? Dele querer dinheiro, dele querer mais, sei lá, alguma coisa, mas devolver a minha mãe, entendeu? Porque foi muita crueldade o que ele fez com a minha mãe. Não faz sentido essas coisas que ele fala e nada, casa nada com nada, entende? Foi muita ruidade, foi tudo na cabeça dele mesmo. Ele, sabe, manipulou ela de uma tal maneira para que não contasse nada mais para nós. Chegou um tempo que ela não queria nem me contar nada. E por fim, é 100% responsabilidade dele e a minha mãe pagou o preço de ceboa, entendeu? E fico eu, meus três filhos e meu irmão sem ela. E na certidão de óbito constava que a causa da morte de Dona Vilma teria sido traumatismo craniano por um objeto pérfuro contundente. Do IML, o corpo foi trazido aqui, para o cemitério público de Tiúma, que fica em São Lourenço da Mata. Isso porque era um desejo de Dona Vilma ser enterrada no mesmo local em que o pai dela foi sepultado. Um enterro que foi marcado sob forte comoção entre os parentes e também revolta. E, infelizmente, um fim trágico da minha irmã, que era uma pessoa boa, pessoa do bem, confiou num rapaz aí, teve a sua vida ceifada. Como muitas mulheres confiam e perde sua vida aí pelos canalhos aí, né? Mas está preso e a justiça vai ser feita em nome de Jesus, já está sendo, né? Eu espero que a justiça do céu, primeiramente, e segunda da terra, né? Toma as providências. Mas, infelizmente, a gente não vai poder trazer mais ela. É uma dor muito grande, viu? Muito, muito grande mesmo. Uma perda de um parente. A gente sofre por uma perda de um vizinho, de um amigo, imagina, de um parente. É uma dor que só Deus para confortar. O suspeito, de 35 anos, teve a prisão em flagrante, convertido em prisão preventiva e segue a disposição da justiça na cadeia pública de Goiana.